Aplausos Aplausos Es lo que yo escucho, un grito llamando, grito a Juan judío El ángel abundando, de Chivaca replicando, el ritmo bombón A ti te conviene, oye bien lo que viene E o 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 que te convêm que a luz me está chamando que te convêm que a gente não tem como rock e I'm morgan em carnava de cor E agora, ele loco directamente no início a live-cato Abra Ritchie Basta O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL